Salve, rapaziada! Tamo aí pra mais um react. Tô esperando aqui o Donati. Donati tá vindo aqui me pegar pra gente ir lá pro Caulestre Itália, hein? Hoje com a presença do Santista também. O Santista vai tá lá, já tamo meio atrasado. Mas bora aí. Vamos ver se o Donati vai fazer esse corre aí pra mim e vai me levar pro Caulestre Itália. Bora! E aí, Caunal? Tá sonhando com o título ainda? Não dá mais, né, mano? A Globo fala isso que é pra dar audiência pro jogo, tá ligado? Mas ninguém tá sonhando, né? É, então. Mas eles falam isso pra galera assistir o jogo e falar Puta, esse jogo é emocionante. Dá pra chegar no tipo. Aquele palpite. 2x0 hoje. 2x0. 2x0. Pra falar de quem é o gol? Pode, pode falar. Pra falar? Então vai ser um do Dudu. Dudu e outro Luiz Adriano desencantando. Dudu e Luiz Adriano. Eu falei Luiz Adriano. Desce. Aquele palpite pra nós. Hoje o Rony vai fazer um golzinho. Nossa, Rony. O Rony vai tá com tudo. Quanto? Vai ser 2x0. 2x0? 2 do Rony? Não, o outro e o Rony, o outro pode ser do Dudu. Ah, então tá ótimo. O Donati falou quanto, Donati? Porra, 1x0. Gol do Veiguinha. Veiguinha? Eu falei... Isso é 1x0, gol do Veiguinha apenas. Eu falei 1x0, Luiz Adriano. Acho que foi isso que eu falei. Mas se não for, é agora. Tamo esperando aqui. Tá chegando o rival, hein, rapaziada. E ele vai sair daqui apanhando demais. E aí, mano? Parece o Rony. Não, parece o Rony. Melhor você não deixar isso aí, não. Caralho! Boa! Eu acho que é o esquivinho. Acho que o Bandeira vai marcar a posição de impedimento do Rony. Ah! Ah, tu jura? Não, 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 não. Não, não, não. Isso é um bagulho que não vai vir. Mano, é por isso que o Bandeira vai dar dor, gente, cara. Aí é foda, né, mano? Não espaço pra cruzar, mano. Sai, sai! Eita! Uh! Caralho! Eu vou pra cima dele, sou do! Ah, não tá pegando o Luiz, cara. Au! Cara, eles vão ter que ganhar. Mano, desse time aí, eu acho que é só trocar o Rony. Você tem uma ideia? Eu acho que o convite chegou, a gente ia ter que ganhar um. Escapa! Porra, vamos! Pega o Bandeira! É pra o Falta, porra! Porra, tá bom! Agora, nessa, a divertência, né, Cleber? Rodízio de faltas é notígio pra cartão. Que é rodízio de faltas, mano? Quantas faltas com o Marias fez, mano? Eu não vi um pouco. E esse salve, esse salve, mano, um porra. Mano, rodízio de faltas, quatro faltas. Mano, esse cara é um porro, velho. Mano, ele não te disputa a bola, velho. Mano, é sério, eu prefiro os dedos só, né, mano? Eu também, mano. Mano, tá, entre ele e o David e o David e o David são mais. Eu também prefiro, mano, o David pode ser louco o que for, mano. Mas pelo menos, ele dá umas casquinhas. É, então, mano, você vai juntar essa porra aí pra cima, velho? Beleza, a ideia de que o volante é tacante, é velocidade. Mas o que é diante? Ele não ganha um, velho. A lá, Felipe Mel. Vai usar o xixi, a calça de inglês, velho. Não, não, não. Que coisa é essa, velho? Ele é louco também. O cara vai fazer o limpo. Você é no primeiro pau ali, ó. Desvio. Ah, rapaz, que do céu, eu falei, hein? Puta que pariu, que dizia, superibola. Você já sabe? Boa, boa. Vai, vai, Rony. Ai, mano. Perda, arrebenta. Aqui, aqui, ronquequinha. Que bom, não? Não, não. Por que que não ganhou? Oh, oh, oh. Ai, ai. Tirei, tá? Nossa. Boa, meu amor. Olha a sara da boa. Ele não tinha dado, cara? Ele não vai escanteir. Ele fica no home. Ele foi errado. Ele era azarabra. Azarabra não. Azarabra não, ele é sortudo, porque não era pra ter virado jogador. É. A rocha. Aí, ó. A rocha. Aí, ó. Aí, você acha que é o quê? Aí, acho que eu quero beckin' power, velho. Que loucura, hein, Sky? Ah, meu Deus do céu, velho. Eu não sei quem é pior, mano. Se é o Luan ou se é esse xarope olhando a cabeça. Toma essa. Toma. Excelente, velho. Excelente, velho. Vem que dupla. Nossa, puta que pariu. Mas ele também não acerta a bola. Ele não acerta a bola, velho. Cara, que bela bola, hein, mano? Cara, ele não consegue resvalar na bola. Ele não consegue pegar na bola. Ah, mas ele é uma bola, velho. Ele é boa bola. Ele é muito ruim, velho. Vamos fazer um bagulho bizarro, velho. Luiz Andriano, Davidson. Acho que uns dois farinhos com esse gol, mano. O que é isso? Ah, não, mano. Que que é isso, velho? Ele não fez isso, velho. Lógico que ele fez. Ah, não, mano. Olha, olha. Ele não fez isso, velho. O cara do Mano é muito maluco. Muito rolinho, mano. Não. O que ele tentou fazer, mano? Ele também acha que é ok, mano. Olha lá, mano. Meu céu, velho. Arromou. Ah, que que é isso, mano? Olha como que ele corre, mano. Tipo assim, ele corre aqui, ó. Aí na bola, pô, mano. O que que ele corre, mano? Mas é sério, mano. Eita, boa. Convi você, Dudu. Não toca pro olho. Calma, calma. Calma, calma. Ah, doente. O que que ele corre. Calma. Calma, calma. Só do Pacerão. Só do Pacerão. Calma, calma. Calma. Que um favorinho. Passou o Drogas. Calma. O Rony, ele é igual um videogame antigo, é só na porrada que funciona, não tem como. Ah, mano. O que foi? O que foi? O que foi? A falta do Dudu? Eu acho que sim. O Dudu tá impedido. É, a única coisa... Não, mas ele não vai olhar no bar impedimento, Zanon. Ah, vai tomar no cu. Ah, você tá de sacanagem. Ah, vai tomar no lado. Isso aí é regra, mano. Olha aí, e outra, mano, o cara empurrou ele também, mano. Olha lá, o cara que empurrou ele, mano. E outra, o maluco tá empurrando ele. Batata, o maluco tá empurrando ele. Não é um lance de... Ah, vai tomar no cu. Isso aí é regra, velho. Isso aí é regra, velho. O maluco empurrou, mano. O lance é totalmente espiritual. Não é, mas a bola bateu, deu vantagem pra ele. Boa, boa, mano. Acidental. O maluco tá empurrando ele. O cara que segurou o braço dele. Mas tudo bem, pode ser acidental, mas a gente não tá. É ridículo. Se eu segurar o braço do cara assim, então... Isso tem que ser, isso tem que ser. É uma interferência no lance, é isso que eu tô falando. Isso aí é ridículo. É ridículo, velho. Eu não concordo nem um pouco, velho. Viado isso aí. Não, Rony. Sai de impedimento, Rony. Aaaaaaaaaaah. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.